Música Gente, o programa de hoje está mais fantástico ainda que os outros. O porquê eu não sei, mas dois candidatos estarão aqui lutando por uma vaga na grande final desta competição fantástica que está parando todo o Brasil. Mas antes disso, eu queria que esse Lemos, por favor, falasse para nós qual é o prêmio de quem vencer a edição hoje. É uma boneca Barbie Praia! Uma boneca Barbie Praia! Muito legal! É um prêmio fantástico, muito bonito e que o candidato com certeza vai poder usar da melhor forma possível. Agora eu quero de vocês, novamente, uma salva de palmas para o nosso segundo candidato! Segundo candidato! Que legal, seu cara. Dá uma olhada, hein? Pegou a chuva lá de fora, né, segundo candidato? Legal. Qual é o seu nome, segundo candidato? I am James Bond. Tá caindo uma raiva azul, cheio do cabelo, o candidato. I wanna have Barbie Praia! Sim! Então, o segundo candidato americano... O segundo candidato americano vai cantar uma música muito bonita aí, qual é mais? A Turma, eu vim de charrete! A Turma, eu vim de charrete! Espero que ele consiga entender esse título em português, de Turma... 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 Isso! Tá bom? É a música que vai cantar, daí tu vai lanjar um instrumento. Ok! É, pode vir o céu! Tétabou um instrumento. Bom! Tétabou um instrumento... Amigo Magらい... Teve com hombros... A minha turma é bem legal Às vezes eles até brincam com a ponta do meu pão Tão sensacional Tenho Carlos e Agolete Eles até me levam pra fazer um passeio de charrete No pacotopo, no pacotopo Eles não entendam É tão maravilhoso o momento especial Eu até grito rei mal Vou levar pra Portuguesa Faz de charrete Agolete Comi croquete E a janete Que a chancrete Me pagou Bolete Eu não morro pra vocês em Brasil Obrigado, Kevin Desculpe por a chuva Eu ia cantar na chuva Sim, sim Ele disse que gostou muito de estar aqui Que eu estou aqui com vocês E que bem-vindo muito Que é gravata aí No último verão ele veio novamente E que eu vou dar um beijo Pra cada um de vocês Dentro do coração de cada um Exo Party Praia Isso, praia de baixo É isso aí Caridado, você cantou muito bem Agora eu vou pegar a sua nota aqui E aí